A gente começou pequeno, como todos os eventos, e no primeiro ano a gente tocou o evento dentro do nosso escúdio, no segundo ano também, e aí a gente entendeu que realmente precisava dar um passo maior e isso tinha que ser organizado. Então a gente montou um escritório e esse escritório respira Tatuíque só Tatuíque, então a gente só fala de evento de tatuagem e deu resultado positivo. Então a ideia é fazer o Tatuíque São Paulo, Rio que a gente já vem fazendo também, agora Tatuíque Natal. Antes da gente escolher o que a gente faz no evento, foi através de conversas com outros organizadores de convenções internacionais, assim a gente poderia ver a agenda de cada artista internacional para estar presente no nosso evento. A gente não queria só uma convenção de tatuagem e a gente quis também uma feira de negócios, onde as empresas nacionais poderiam apresentar os materiais registrados pela Anvisa e para ter o conhecimento de todos os tatuadores. A gente percebe hoje que de julho para frente, depois do Tatuíque São Paulo, os estúdios voltam a se movimentar, marcar mais horários. Um evento que atrai mais de 60 mil pessoas não está relacionado só a pessoas tatuarem, porque ali a gente encontra pessoas também que não tem tatuagem, uma família que não tem tatuagem e automaticamente um evento desse porte, outros anos que estão procurando a gente também por causa do nosso público. As pessoas começam com um estande pequeno, as empresas também, aí elas vão aumentando cada vez mais e a gente sentiu que realmente eles têm essa preocupação de lançarem os produtos no evento, né? É uma grande vitrine da tatuagem hoje e isso tem retorno positivo para todas as marcas. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto